Desencantada já estreou no Disney Plus! E aí, hein? Será? Será que é um filme bom? Valeu a pena fazer essa sequência? E as músicas estão melhores que o primeiro filme? Os personagens, o elenco principal tá de volta? O que será que aconteceu nessa sequência que já está lá no Disney Plus? E eu te conto tudo nesse vídeo pra te dar uma sugestão de assistir ou não assistir. Fica até o final e vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes e vamos lá! Encantada é um filme que estreou em 2007, que conta a história de Gisele que vive em Andalásia, um mundo de contos de fadas em animação 2D e aí que conheceu o Robert e foi para o mundo live action, o mundo dos seres humanos reais lá em Nova York, que se passa a maior parte da história do primeiro filme. E aí, 15 anos depois, em 2022, estreou a sequência, que se chama Desencantada. E aí, nessa sequência, a Gisele vai perceber que o Felizes para Sempre pode ser um pouco diferente do que ela imaginava e coisas aí acontecem na vida dela que deixam ela confusa e acaba mudando aí um pouco a personagem, né? Aquela personagem de Encantada, a Gisele de Encantada, ela é um pouco modificada para Desencantada, né? Até o próprio título dá essa ideia, né? Que ela era encantada e agora tá desencantada, mas... Mas, assista o filme para você saber, não julgue o livro pela capa, não julgue o nome do filme... Pelo filme? Pera aí... Não julgue o nome do filme... Pelo nome do filme, tá? Assista o filme para você saber, porque nem tudo que falaram lá naquela sinopse lá atrás é o que acontece no filme, tá? Então você tem que assistir para você ver. Eu vou te contar mais detalhes aqui e essa primeira parte é sem spoiler, né? Então fique tranquilo, fique tranquila, já deixa o seu like aí. O elenco principal tá todo mundo de volta, isso foi sensacional, trazer a galera de volta. E a maioria dos dubladores brasileiros também voltaram para dublar os seus respectivos personagens. E, gente, de verdade, se passaram 15 anos, mas sendo sincero aqui com vocês, não parece que o elenco viveu 15 anos aí e envelheceram 15 anos, porque eles estão muito, muito parecidos com a versão de Encantada. Sério, o Edward, então, ele tá tipo igualzinho, ele tá muito igual. A Gisele também, o Robert, gente, dá pra ver uma diferença ou outra porque se passaram 15 anos, mas sério, são diferenças mínimas e foi bem legal isso, né? Parece realmente que é uma sequência que foi logo depois, em 2008, 2009, 2010, lançaram o Desencantada, né? E não, é de 2002, tipo, top. Logo no começo, entra a abertura clássica da Disney e aí a abertura da Disney vira em animação. Gente, eu achei sensacional, sério. Acharam também? Sensacional. Não é toda hora que a gente vê isso, né? Então, eu achei um ponto muito positivo. E vamos falar agora sobre as músicas. Bom, todo mundo sabe que Encantada também ficou, além de ser uma história muito boa, e ser um dos poucos filmes que transformava 2D e live action no mesmo filme, também é um filme muito famoso por terem músicas, muitas músicas e muitas músicas boas. E agora a pergunta é, será que em Desencantada também tem músicas boas? Será que em Desencantada, a sequência, superou as músicas do primeiro filme de Encantada? Bom, minha opinião aqui, Encantada é um clássico do cinema, é um clássico da Disney, é um clássico de musical e tem músicas muito boas que até hoje ficam na nossa cabeça, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Então, acho que tem duas clássicas Encantada que eu sei a letra até hoje, e eu tava escutando elas agora pra escrever o roteiro desse vídeo, gente. Como ela sabe que a ama... São músicas incríveis. No filme Desencantada que acabou de lançar, as músicas são boas. Tem músicas muito boas. Mas eu prefiro as músicas do primeiro filme, lá de Encantada. Eu acho que pra mim, assim, não teve nenhuma música em Desencantada que ficou, tipo, grudada na cabeça, que ficou, tipo, nossa, vou escutar de novo, nossa, vou decorar a fala, decorei a fala. Igual a de Encantada, que você escutava duas vezes e a música já tava na sua cabeça, né? Então, eu acho que foi isso. Mas as músicas são muito boas também. Esse filme tá cheio de referências a personagens e a filmes da própria Disney. Eu achei isso maravilhoso. Tem referências claras. Tá assim, ó, na cara que é uma referência. E você fala, que demais! Porque Desencantada é um filme que daria para colocar várias referências, easter eggs. E eles fizeram isso e ninguém, eu acho, estaria esperando por tantos easter eggs e referências em Desencantada. E mais pra frente eu vou falar quais são esses easter eggs e referências que tá sensacional, gente. Eu me apaixonei por essas referências, sério. João, me fala aí se tem a parte animada lá em Andalásia, que é o lugar natal da Gisele. E aí, será que temos parte em animação também? Com certeza, galera, com certeza. Se não tivesse, não seria uma sequência de Encantada. Não seria. Não faria nenhum sentido se ficasse só em live action. Muito pelo contrário, né? Ia ficar mais esquisito porque a gente tá esperando que tenha a animação 2D, hein? É 2D ainda, raiz, igual Encantada, tem Desencantada. Uma parte do filme é em animação e eu acho muito legal a animação 2D. Eu acho uma animação muito bonita e tem que ser valorizada, né? Agora a gente tem o 3D e tal, mas 2D é clássico e clássico a gente gosta muito, né? E eu achei sensacional. Ainda mais um filme 2D feito pela Disney. É mágico, é essa a palavra, é mágico. Tá muito bonito esse mundo aí de Andalásia. Eu senti aquela pegada nostálgica quando eu vi essa parte em 2D aparecer no filme. Eu falei, nossa, é isso. É isso. É Encantada. É isso, galera. É essa mistura de 2D com live action incrível. Tem momentos do filme que eu fiquei meio sem entender. Tipo, ele falava uma coisa, né? A história tava indo por um rumo. Só que daí depois os personagens faziam uma outra coisa ou acabavam falando alguma coisa que, tipo, contradizia com aquela história que tava acontecendo. Tipo, foi um pouco confuso aí. Não sei se foi um furo de roteiro, talvez uma ajuda de roteiro. Mas ficou um pouco esquisito alguns detalhes aí da história em si do filme, né? Que aconteceu um negócio e você fala, ué, mas como isso aconteceu? Aquele personagem ali, tipo, esse personagem, esse personagem, mas eles não sabiam que aconteceu aquilo ou outro. Fica um pouco esquisito. Eu fiquei um pouco desconfortável até de... Soou estranho essa parte aí do filme. Ficou um pouco confuso. Talvez aí eu assistindo a segunda, terceira vez eu entenda melhor. Mas de primeira, assim, deu essa diferença, assim, que eu achei um pouco esquisito do próprio enredo, né? Da própria história em si. E são coisas importantes que ficam confusas. São coisas que, tipo, depois que acaba o filme você pode pensar, tipo, tá, mas não tá batendo, não tá fazendo essa ligação aqui. Eu vou assistir de novo pra ver se eu entendo melhor, mas foi só esse detalhe, assim, da história que eu achei que precisava ter melhorado um pouco. Tem bastante efeitos visuais nesse filme. Não só em 2D, tá? Não tô falando de 2D. Tô falando, sim, dos efeitos visuais nos próprios live action, tá? Na própria cena em live action, com os atores, com as atrizes. Galera, tem bastante. E ficaram muito bem feitos, tá? Não ficou nada, tipo... Nossa, olha o efeito aí. Que coisa feia esse efeito, assim. Nossa, deu pra perceber. Não, de verdade. Ficou um negócio bonito. E, sério, bonito de se ver. Ficou lindo. Nossa, realmente, na minha opinião aí, merece algumas indicações ao Oscar do ano que vem, hein? Desencantada merece. Efeitos visuais, fotografia. Nossa, tem coisas muito bonitas nesse filme. E vale a pena você assistir. Vale a pena. Agora vamos para spoilers de Desencantada. Se você não quer ouvir os spoilers agora, você pode clicar nesse card aqui e assistir esse vídeo, beleza? Mas se você quer ouvir os meus spoilers, então fica comigo até o final. É nóis, vamos lá. Vou começar falando sobre os easter eggs e referências em Desencantada, que eu falei lá no começo do vídeo. Mas agora eu vou dar mais detalhes. Nessa cena aqui, esses personagens é uma grande referência à princesa Tiana e ao Navin, de A Princesa e o Sapo. E a moça lá atrás lembra muito a Branca de Neve. E aí tem um momento que a Morgan, que é filha do Robert, a Gisele acabou virando madrasta da Morgan, porque ela não é a mãe, né? Ela é só filha do Robert. Isso mostra no primeiro filme. Só que aí, ela fica um pouco brava com a Gisele e tal. Ela acaba chamando ela de madrasta. E aí, tipo, a Gisele fica, madrasta? Madrasta? E ela começa a ficar, tipo, ela encarna a madrasta nela, faz uns bagulhos muito loucos. E ela começa a agir como uma madrasta má. Outro clichê dos clássicos aí, a madrasta da Cinderela, por exemplo, é a madrasta má. E aí ela virou a própria madrasta má. E aí a Gisele tem o Pipe, né? Que é o esquilo. E ele aparece, tá, galera? Ele aparece nesse filme. Inclusive, eu já vou falar sobre ele, que ele é um personagem muito importante pro decorrer do filme. Ele acaba virando um gato, né? E eles até brincam. Ela virou a madrasta e a madrasta má não pode ter um esquilo, né? De bicho de expansão. O que ela tem? Obviamente, a gente pensa no gato, que também é uma referência ao Lúcifer da Cinderela, que é, né, o gato da madrasta da Cinderela. Baby, madrastas malvadas não têm amizade com esquilos fofinhos? Elas têm gatos! Então foi tudo, tipo, são várias referências que tem e isso deixa o filme muito mais encantado. Aí também temos referência à maçã da Branca de Neve, o espelho mágico também da Branca de Neve. E aí tem uma cena que ela começa a dançar, todo mundo da cidade começa a dançar com ela e aparece em várias lojas, restaurantes, ao fundo ali da cidade. E a gente vê muitas referências a filmes e a personagens da Disney. Vamos ver. Ali tá escrito Beery Book. Acho que é Beery with Book, né? Que é uma clara referência à Bela de A Bela e a Fera. Ela também gosta de livros e realmente é essa referência. Aí do lado tá escrito A Whole Food World, que é uma referência à música A Whole New World de Aladim. Do outro lado está escrito Ismiss Cheese, que é uma claríssima referência ao Sr. Ismi, de Peter Pan, o ajudante do Capitão Gancho. Do lado está Le Chapelle Magique, que deve ser uma referência ou ao Chapeleiro Maluco ou ao chapéu do Mickey do filme Fantasia. Do outro lado temos Mary Popover's Bakery, que é uma claríssima referência à Mary Poppins. Esses dois personagens lá no fundo se parecem muito com quem? Com o Aladim e o Capitão Gancho, que são de filmes diferentes, mas são da Disney e ficou uma claríssima referência que são eles. E tem muitas, muitas outras referências que você precisa ver lá em Desencantadas. Se você quer que eu faça um vídeo exclusivo, só com referências e easter eggs de Desencantadas, escreva aqui nos comentários, beleza? E ó, não esqueça de deixar o seu like, hein? É nóis. Ah, falando no esquilinho Pip, que eu acabei de mencionar, ele é o cara que narra a história. Sim, começa com ele, contando pros dois filhos dele sobre a Gisele. Ele fala do final de Encantada, do primeiro filme, ele abre o livro, né, clássico, abre o livro, fecha o livro, lê a história. E aí depois ele pega o livro Desencantada e começa a contar a história. E até o final do filme termina com ele ali, terminando de ler o livro. Então ele contou toda a história do filme. Isso foi bem legal, né? Quando começa o filme Desencantada, a história já aconteceu e aí o esquilinho está narrando pra gente. Eu acho isso muito legal e um clássico da Disney. E é um filme, como é um clássico da Disney, musical, das princesas, tudo. Tem muitos clichês, né? Eu gosto de clichê, vou confessar aqui. Clichês são legais. Se você colocar o clichê nas cenas certas, ele fica legal, né? Não fica um negócio chato. Em Desencantada, a própria personagem Morgan, ela brinca com isso. O esquilinho, quando vira o gato, também brinca com isso. Tipo, isso aqui é um clichê, né? A Morgan, inclusive, ela fala. Isso daqui, eu tô vivendo o maior clichê de todas. Ela deixa cair os livros na escola. Aí ela vai agachar. Aí o príncipe encantado vai pegar pra ela. Eu tô vivendo o clichê completo aqui. Sabe, aí, tipo, tem muitos clichês nesse filme. E eu, sinceramente, gostei demais. Eles foram muito bem colocados no filme. E aí, você vai assistir ou já assistiu Desencantada que está lá no Disney Plus? Comente aqui embaixo que eu quero saber, hein? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmista. Muito obrigado. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti